Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4, Lugando com o Navarra, mais prazer ter vocês comigo. Galera, é bem importante eu dizer uma coisa aqui pra vocês, eu estou bem sumido ultimamente, porque eu estou preparando um especial gigantesco lá no canal de programação. Então, se você curte programação, se você quer fazer isso do seu ganha-pão, se tornar um profissional mesmo, tá? Clica no link aqui da descrição, porque lá tem muito conteúdo, em particular eu preparei um conteúdo extraordinário pra vocês, tá certo? É por isso que eu estou sumido. Segunda coisa, eu estou gravando esse vídeo aqui numa correria, eu tenho que gravar aqui e já sair pra dar aula, enfim, tá uma correria a minha vida, então vai ser um vídeo bem rapidinho, só pra não deixar vocês mais um dia sem conteúdo de Europa, que eu sei que é triste, tá? Eu sei que eu quero ficar esperando ali por uma série, tá certo? Então, vamos pra jogatina, galera. Galera, o que que acontece? No último episódio, nós quebramos aqui a Commonwealth, né? Tomamos todo o território que daria, não todo, né? Tem mais grande parte do território aqui que daria acesso a navios pra Commonwealth, então ela tá bem quebrada de navios, tá vendo? 11 navios só. E, neste momento, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar que a Áustria está ocupada nessa região e vamos invadir a Áustria. Isso aqui ficou ótimo pra gente, pessoal, porque provavelmente a Áustria vai atacar aqui Muscovy, vai atacar aqui os bizantinos, vai atacar aqui os bambelucos, e toda essa parte aqui do lado da França, bem como provavelmente essa parte que tá perto de mim, está liberada pra gente, né? Então, nós estamos aqui em pleno manpower, eles têm bastante manpower também. Vamos começar a brincar com isso, né? Deixa eu só ver como é que estão nossos navios aqui. Os navios acabaram de guerrear bem, né? Vamos rodar um general aqui pra ele. Esse cara aqui seria interessante. Vamos a aterrissar eles aqui. Os caras estão aqui e tal. Tá tranquilo, deixa eu só trazer esses caras pra cá. Realmente a gente vai ter que dar uma ajustada nesses caras aí, né? Se a galera tá subindo, tranquilo, vamos declarar nossa guerra, galera. Então, aqui vai ser uma guerra... Deixa eu ver como é que eu estou de overextension, isso aqui é importante. Ah. É uma overextension, assim, considerável, né? 76. Isso aqui termina em 91. A gente tem dois anos pra terminar essa guerra aqui. Eu acho que vai ser o suficiente. Eu estou com acesso militar com a Hungria, isso aqui é importante. Same Overlord. De alguma forma, ele tá considerando que eu tenho acesso pra ele. Tá bom, ok. Vamos lá, galera. Vamos declarar nossa guerra. Não sei exatamente porquê, mas vamos lá. Aqui é assim e assim. Vamos declarar uma guerra imperialista aqui. Let's go. E daí, pessoal, eu vou colocar aqui os nossos caras. Eu nem vou colocar acesso, eu vou colocar Seed Mode mesmo. Ok? Legal. Então, agora deixa eu até habilitar isso aqui e vamos lá. Os caras que vêm pra Viena. Você, eu quero que venha pra cá. Você, eu quero que venha pra cá. Você tá vindo pra Viena ou você tá com 12 canhões só? Tá com 21. Você vem pra Viena e você vem pra cá. Legal. Legal. Você vai vir pra cá. Você vai vir pra cá, pra Na Soul. Vem pra cá. Você pode vir pra cá. Até que eu tenho acesso ali. Vem pra cá. E você vai vir pra cá, talvez. É isso aí. Ok. Então, vamos lá. Vamos invadir esses caras aqui. Vai dar bom. Se tudo, galera, sai da coalizão militar. Isso porque eu tô atacando a Áustia, tá? Tô atacando a Áustia. A galera resolveu deixar a coalizão militar, né? Porque faz sentido. Talvez não fosse o, assim, ideal. Realmente finalizar essa guerra aqui. Vou trazer essa galera pra cá. Terminando alguns coalizões. Tem muito tempo que eu joguei os últimos episódios, tá, galera? Então, talvez eu me esqueça aqui de coisas que eu tinha dito que eu iria fazer. Simplesmente porque... Não me lembro mesmo, tá? Não é de maldade, não. Porque realmente não me lembro. Vamos lá torrar um tanto de manpower aqui. Mais um lugar ocupado aqui embaixo. Deixa eu... Deixa eu ver. Tô em guerra com o Ferrara também. Acabei me esquecendo aqui. Esse cara aqui eu acho que eu consigo sair da guerra com ele, né? Eventualmente eu vou sair. Talvez nem pegar nada ali mesmo, não. Vamos só trabalhar dessa maneira aqui. Ué? Eu não vim pra Viena? O que é a real? Pô, aí zoou, né? Aí zoou. Era pra eu estar em Viena aqui quebrando tudo, pô. Tá zoando. Tá zoando, pô. Era que eu estar em Viena aqui e rodando tudo há muito tempo, inclusive. Já estou construindo um spy network aqui na Áustria, né? Tá tranquilo? Perfeito. Então vamos brincar aqui de invadir a Áustria, né? Com bastante cuidado pra não ficar... Tomando dano aqui à toa. Ok, como é que tá essa situação aqui? Cadê os fortes? Aqui é um forte, né? Deixa eu ver. Tem um forte aqui. Os seis dois vêm um pra cá. Vamos participar daquele forte ali. Let's go, né? Vou ficar aqui sentado nessas zonas aqui mesmo. Acho que faz sentido. Deixa eu ficar aí. Só uma volta gigantesca. Só pra fazer uma cinja ali, né? Deixa do jeito que tá. Olha. Ok. Alguns fortes vão demorar mais que outros aqui mesmo. Normal. Vamos continuar as conversões aqui. Não me lembro se a gente tava convertendo em algum lugar específico, mas por enquanto vamos mantendo assim mesmo. E nossa legitimidade, ela tá baixa. Está influenciando um pouquinho no nosso absolutismo. Espero recuperar essa quantidade de absolutismo aí daqui a pouco. Ok, ok. Mais uma conversão feita com sucesso. Vamos continuar convertendo coisas aqui. Tranquilo, galera. Tranquilo. Deixa eu ver como é que tá as questões de esforço. Tem esforço aqui que seria legal pegar. Pode vir pra cá pra fazer... Pra se posicionar aqui contra... Pra dar suporte pra esse cara. A Áustria. Olha o que eu falei. Né? Perdendo tempo nessa região aqui. Coitado deles. Coitado da Áustria. Nada a fazer, né? Sem saber o que fazer. Completamente sem saber o que fazer. Completamente perdido. Problema que são muitos fortes, pessoal. Muitos fortes que a gente vai ter que brincar aqui pra gente tomar deles. Porque a coisa tá feia. Vou tentar tomar grande parte desses fortes aqui nessa região, porque senão vai dar muito trabalho. Passar o máximo de província que eu puder pra... Isso aí. Eventualmente a gente cuida disso aí. Passar o máximo de província possível pra própria... O que aconteceu? O primeiro forte caiu. Qual que foi? Foi você, né? Foi você, meu. Então vem pra cá já. Ok? Nosso Manpower, a gente tá ganhando o Manpower apesar da guerra. A gente tá ganhando o Manpower apesar da guerra. Vamos fazer os Seeds aqui. Deixa eu ver. Poderia fazer várias Seeds menores ali, mas por enquanto vamos assim. Realmente não tem o que fazer. A gente tem que ter uma certa paciência aqui, porque senão vai dar ruim. Uma vez que vocês estão aqui, vamos bloquear essa região da costa. É uma das principais regiões aqui para a própria Áustria, né? Vou juntar esse cara aqui, ok? A França tá fazendo um bom trabalho ali embaixo. Esses caras fazendo essa zoeira aqui. É ideal Colômbio fazendo isso, mas tudo bem. Onde tá em que guerra? De Nápoles, né? Isso aqui desceu pra 42, como? Agora 7% ou alguma coisa assim? O Atahel. Não posso finalizar aquilo ali, senão... Acho que a gente pode finalizar assim, porque eles não vão dar o render, não, né? Acho que não vão, não. Espero que não vá. Isso aqui. A gente vai olhar. Deixa eu ver onde. Aqui embaixo. Onde é o meu exército aqui de baixo? Sumiu? Oh, não. Não. Consegue vir aqui? Consegue, mas é a pior rota do universo pra você fazer isso. Vamos fazer o seguinte. Levanta... 20k de regimentos aqui, a gente cuidou desse cara. Melhora sempre. Vamos tirar de navios aqui? Uau. Quero entender. Grande parte desses navios são... O quê? Sei lá. Tiveram a bunda chutada pelos derps. Bora, derps. Não. Não desista, cara. Já tá com 99%. Meu Deus. Isso significa que provavelmente daqui a pouco eles vão vir nos encher os patoval. Você vira pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Nós mirem seeds aqui enquanto isso. Preciso mesmo pegar Viena, tá? Viena é o principal cara que eu tenho que tomar. Não me preocupo. Seja de Viena já caiu. Então era realmente o principal cara que a gente tinha que pegar. Consegue vir pra cá? Só numa volta extraordinariamente cansativa, né? Extraordinariamente perca de tempo. Consegui vir pra cá? Conseigo. Vamos tomar aquilo ali. O seeds aqui de cima também terminou. Vem pra cá. Eu... Seria interessantíssimo bloquear essa região aqui. Vamos bloquear ela. Pra gente fazer essa seeds aqui rapidamente. Senão isso aqui vai demorar, tipo, eternamente. Ok. Já fez o que tinha que fazer. Foi tomado. Vamos vir aqui pra Ferrara. Galera ali tá brigando, ok? Tranquilo por enquanto. Bem sossegado, galera. Bem sossegado. Essa guerrinha aqui contra a Álcia, né? Eles mal vão entrar aqui nessa região. Enquanto a gente já tá dominando essa outra região aqui. Ah, Savoy também tá na brincadeira. É isso. Pior questão. Se diz acontecendo. Juntar essa galera aqui. Certo. Tão forte. Volta pra cá, então. Ok. O que que rolou? Ah, sim. Aparentemente nós batalhamos ali com a galera. Se dizinha, terminou. Essa aqui, legal. Consigo vir pra cá? Não consigo. Deixa eu dividir esse cara. Ok. Vou dividir esse cara dessa forma aqui. E daí a gente brinca. Onde foi, hein? Foi você, né? Consegue vir pra cá agora? Quebrando isso aí. Você vem pra cá. Vem pra cá. Perfeito. E vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos. Deixa eu pegar isso aqui também. As principais seeds aqui em cima da Álcia. De olho nas possíveis seeds que eles estão trazendo aqui pra mim também. Aqui já foi, né? Eles já estão no próximo forte ali, inclusive. E tem alguns fortes pra gente brincar também. Já já a gente vai pra lá. Vamos. Vamos ir pra cá. Você consegue ir pra ali. Tem que quebrar aquele forte ali. Quebrar esse. Tem vários fortes ali pra gente brincar. Ok. Já tá dominando aquilo ali. Galera aqui embaixo deve estar fazendo aquela velha e boa zoeira, né? Deveria ter visto onde, mas não foi. Vamos pegar essa ideia aqui, galera. Province Wars Corps. Faz muito sentido pra gente. Eles não vão de quebrar essa seija aqui. Sinceramente não faz diferença nenhuma. Dá pra cá pra gente fazer essa seija aqui. Esse forte que a gente precisa quebrar. Muito mais focado em quebrar os fortes agora, pera. Várias seeds. Isso aqui foi aqui. Legal. E agora nós podemos ir pra cima ou pra baixo. Vamos aqui pra 1. Quebrar essa primeiro, né? Vamos trabalhar nela. E você tá indo pra lá. Ok. E você foi aqui embaixo, né? Tá bom. Tá tranquilo. Mais uma conversão. Guerrazinha aqui. Ela vai demorar um pouquinho mais do que as guerras que nós estamos acostumados, galera. Mas por quê? Porque é muito forte, galera. Muito forte. Não tem o que fazer. Vou ver aqui. Ah. Já achei ali o nosso problema, né? Tá tranquilo. Por enquanto. Que isso? Ganhar uma instabilidade ou dois de Missionary Strength. Me parece muito bom pra ser essenciado. Bom. Dois de Missionary Strength e Liz. Deveria ter olhado onde que foi esse forte. Que caiu. Aqui. Que ele tenha sido. Todos podem vir pra cá. Podemos continuar com versões. Deixa eu ver aqui como é que a gente tá no papado. Station Exation Coast. Como é que tá? Influência. Investimento. Então, ponto. Será que vale a pena? Sinceramente, acho que não. Vamos pegar essas tranqueiras aqui e vou. Vou pegar esses caras e trazê-los. Meu Deus. A volta é muito grande. É, vem aqui pra esse meio, na verdade. E o outro vem, sei lá, pra cá, assim. Vamos retomar isso aqui. 20 prestígio. Deveria ter usado eles. Nossa, os caras vão dominar todos os bizantinos ali. Tudo bem. A guerra contra você acabou, né? O que a Áustria pegou? Deveria ter prestado atenção. Acabei não prestando atenção. Mas agora, então, o foco dele tá em mim, né? Importante a gente saber disso. Navios austríacos ali. Estão arrebentando tudo. Bastante navio aqui, de queijo de passagem. 35%. Tinha uma chance, não foi. Nós retomamos. Ok. Então, vocês viram pra cá agora. Quem, quem? Posse aqui, acesso militar. Velho do céu. Quem que é esse cara? Ota réu. Até a Dinamarca tá aqui. Ota réu, velho. Ai, tá bom. Eventualmente a gente briga com eles aí não agora. Juntar essa galera aqui. Vem pra cá. A gente já vai olhar essas revoltas, que serão importantes. Uma revoltinha tá aqui embaixo. A outra revoltinha tá... Não sei aonde. Aparentemente a outra não era a revolta. Esses caras brigando aí com as revoltas, né? A gente tá ticando positivo. Bem, tranquilo. Menos um forte. Não consigo vir para o forte 1. Posicionar essa galera aqui. Na verdade, você fica aqui embaixo. Caso você precise salvar ou esse lado ou esse lado. Já foi. Todos os fortes aqui estão caindo. Aquele ali com 71%, mas não cai, né? Incrível. Hum, acho o cara aí. Cessor e Fleet. Tá fazendo uma grana. Deixa eu ver aqui. Ok. Aqui já caiu. A volta é muito grande. Por enquanto, nada a fazer, né? Os bizantinos vão sofrer bastante. Aquilo que é uma porcaria. De a grana aí. Deixa eu olhar uma parada aqui. Quantos exércitos nesse momento o Muscovy tem? Eu estou interessado. O Muscovy tá com 16 regimentos só. Pensei que era mais, galera. Pensei que era mais, tá? Bati o olho aqui e achei que era mais, mas realmente não é. Um pouco mais, né? Dez, doze, quatorze. Não, dezesseis mesmo. E daí, então, toda essa região aqui embaixo pra galera brincar, né? Enquanto sossegado. Enquanto isso, a Francia e eu tomando tudo ali. Três de inovação por uma grana. Cinco mil do gato. Vou ganhar um de estabilidade. Cara, eu preciso de três de inovação. Essa inovação tá bem cara. Não seria ruim, mas um de estabilidade nesse momento, eu sinceramente acho que é melhor. Deixa eu ver isso. Você veio pra cá. Você veio pra cá. Aqui em cima finalmente caiu. Você vem tomar esse cara aqui. Você vem bloquear essa região aqui. Mais esse forte. Isso aqui era um forte? Não. Uma mina de ouro. Vou quebrar isso aqui em dois. Pra gente fazer essa siege aqui rapidamente. Tem um forte ali pra gente fazer siege. Devagar e sempre, né? Essas siege aqui nunca caíram. Incrível que parece. Eu tirei mais essa daqui tem um tempo, né? Não tem que descar de rendimentos aqui. Nem mais bravo. Você venha pra cá, por favor. Essa galera aqui eu posso até deletar ela. Não faz diferença. Vou ser muito sincero. Cara, 439k de manpower. Ainda não é nosso limite. Uau. Muita coisa. Mais uma siegezinha que caiu finalmente, né? Vamos ver pra cá. Nessa siege aqui rapidamente. 45% ali ainda. A Oscar está removendo certas coisas aqui. Primeiro lugar foi. O lugar aqui também foi. Vou juntar essa galera. A gente já vai olhar isso. Ah, isso aqui é lá embaixo, né? Que a gente tinha mandado tirar. Ok. Tranquilo. Por enquanto. Vamos que vamos, né? Perdemos estabilidade. Por que não? De contas, ganhamos algumas. Perdemos todas, né? E é isso. Eu vim pra cá. O cara aqui na conversão. Tá sendo removido. Bom. Esforço que finalmente caiu. Na verdade não era forte. Tudo bem. Você tem que vir pra cá. Quebrando aquele forte ali. Você já foi. A Oscar está removendo essas coisas aqui. Não dá nada. Porque depois ainda vai ser obrigado. A brigar comigo pelos fortes. Esse forte que já foi também, né? Já foi. Você vai pra lá. Pra cá. Você vai pra cá. E pronto. Coitadinha da Oscar, cara. Tá sofrendo. Tá de passo com alguém ali. Inspirou. Nápoles quer se render incondicionalmente. Deixa eu olhar uma coisa. Quando que essa guerra foi declarada? Confesso que eu não me lembro. Acho que tem mais ou menos um ano. Apesar do incondicional surrender dele. Eu vou dar uma segurada. Senão eu vou ter problemas. Você vem pra cá, velho. E aproveita e quebra aquele forte ali. Você também venha. Pra cá. Quase lá, galera. Quase lá. Quase lá. Esse forte aqui foi, né? Pode começar a trabalhar nesse cara. E, inclusive, você. Você e você. Deve vir pra cá. Pra cá. E pra cá. Legal. Tendo 100 ducatos ou aquilo ali. Continuar perdendo dinheiro. Por que não? Estão retomando aquilo ali. Não dá nada. Daqui a pouco a gente toma aquilo ali deles. Vamos dar uma grana. Eu vou tirar aqui embaixo. Meu Deus do céu. Eu vou reunir aqueles caras. Província controlada. A galera fazendo seja ali. Tal. Tranquilo. Por enquanto, ótimo, né? Velho do céu. Fortes nível 3. Tá foda. Mais uma sejizinha que acabou. Finalmente. Essa aqui. O que significa que eu posso vir pra cá. Posso vir pra cá. E acabou? Eu acho que acabou, galera. Pior que eu acho que acabou. Então, são esses dois fortes aqui mesmo. Ah, tem esse forte aqui em cima ainda. Ok, ok. Eu não consigo já colocar um exército lá. É que vocês ainda não estão prontos, né? Eu tô com três. Tô com seis pontos. Aqui eu tô com oito. Fortes nível seis. Então, enfim, né? Se tudo correr bem aqui, a gente consegue terminar essa guerra aqui com uma certa facilidade, eu diria. Eles ainda estão começando a pisar ali, hein? Bem sossegado. Você veio pra cá. Mais lugar. Você consegue vir aqui? Não ainda, ok. Aqui. Tá fazendo uma zoeira ali, né? O lugar aqui, a coisa resolveu desistir. Ainda não quebrou. Falta esse forte aqui também. Pelo menos na Sol, não está na guerra, né? Descobriram a minha spy network? Ou eu descobri a sua? Confesso que eu não entendi. Ah, você é Colom. Você não faz parte. Você não faz parte da guerra principal, não. Não esquece. Eu só não quero brincar com você, não. Colom, você quer sair da guerra? Não. Ok, ok. O que isso aqui aconteceu? Vamos pegar esse lugar aqui também. Você e você. Podem ver pra cá. Aliás. Vai pra cá. Ok. Finalmente, austríacos aqui nessa região. Pera, repara. Eu não lutei uma guerra com esses caras. Tá? Eu não lutei uma guerra com esses caras. Não foi necessário por causa da posição que a gente estava. Não foi necessário por causa da posição que nós estávamos. Então, isso faz uma enorme diferença pra gente. A gente já tá com 64% ali de... De coisa. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Ou você já deve estar subindo. Não, ainda tá tranquilo. Ainda consigo segurar mais um pouco. Segurar mais um pouco pra garantir que... A Hungria realmente não entre na guerra, né? Suicidaram? Ou eu peguei ele sem querer? Eu devia ter pego ele sem querer. Eu dividi vocês assim. Pra gente andar mais rápido. Você vai pra cá. Ah, você não é inimigo. O cara ali não é inimigo. Ok. Então, realmente quase... Pegamos a coisa inteira aqui. Eu posso clamar uma hegemonia. Let's go! Why not? Ok. Isso é muito bom porque isso vai me dar... Justamente aqui. Cadê? 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 Governing Cap. Tá? Que era uma coisa que a gente tava precisando assim... Insanamente. Ah, mas eu tenho que completar, né? Eu tenho que completar. Tem que ser hegemônico aqui por um tempo. É verdade. Tem esse pequeno detalhe. Então, aqui já foi. Agora, realmente acabou. Acabou. O tempo de espera aqui, né? Contra essa galera aqui. Ok. E agora vocês venham lidar com isso aqui. Perfeito. Vou fazer isso aqui. Ah... Essa Cid aqui. Tipo, é eterna, né? Totalmente eterna. A gente fez a conversão. Confesso que eu fiz um automático aqui e nem diga lá. Aqui tá caindo. Esse forte aqui já foi. Deixa eu dividir essa galera aqui. Ok, ok. É, realmente... O Cid aqui neles, né? O Cid neles. Botou alguns fortes aqui, mas eles já estão caindo. Inclusive, esse aqui já foi. Aqui tá com cinco. Tá com cinco. Pegamos esses bartos aqui. Bloquear o restante dessa região aqui que eu acho que vale alguma coisa. Eu poderia ir fazer algumas Cid ali, mas tá tranquilo. Agora é uma questão aqui de realmente esperar um pouco. Que a Áustria já vai cair, né? Mas a gente vai finalizar essa guerra, pessoal, no próximo episódio, tá bom? Mais pra vocês terem vocês comigo. Um abraço do Arca e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.